Salve salve família, tranquilidade? Eu sou o Play, hoje nós vamos estar jogando aqui a sétima parte do Shadow of the Colossus E vamos matar do décimo primeiro pra frente Fechou? Então vamos aqui do décimo Vamos ver quem é o próximo Salafrário O último vídeo terminou com um corte aí também Mas como eu já tinha matado o Colossus bem no finzinho mesmo Não chegou nem a mostrar os espíritos lá do Dormin entrando no Vander Na hora que eu dei a última facada o vídeo cortou Aí falei, ah vocês já sabem aquela velha história né Pega as almazinhas, volta pro tempo Então é isso, cá estamos nós novamente Décimo Colossus morto Agora faltam apenas 6 Chegando no final dessa obra-prima Esse jogo é monstro Não canso de falar isso Estou curtindo fazer as jogatinas de As jogatinas assim né, fazendo o final Vamos ver lá, o próximo inimigo é Um altar sobre o olhar do lago O guardião escolhe perder E mantém as suas chamas vivas Ó, vamos ver o que isso quer dizer né É bem literal né mano Traduz assim em cima do que eu sei que cada palavra é E tem algumas que eu nem sei o que é Mas é aquilo né Tem gente que fala que o agro é uma égua Eu não sei dizer mano Também chamo o Vander né O personagem principal de Vander Que é tipo vagante ou vagabundo né No literal em inglês aí Vanderer né E tem gente que chama de Vander E tem gente que chama de Wander né Eu não sei exatamente também qual que é o A pronúncia exata né Mas Pra mim é o Vandane ou a agronomia mano Vocês já tá ligado Tem muita frescura com nós Agrotóxicos Esse bichão tem vários nomes Tá ligado né mano Vamos atravessar aqui aquela ponte bolada Olhando pra ponte zona mais bolada Tem uns dias que eu não gravo as jogatinas aí Tava meio complicado mas Também tava muito bolado com a Twitch Minha internet tava muito oscilando muito E aqui é longe do roteador Essa porra fica caindo a conexão Aí cortisora o vídeo na metade da mó ódio Vamos ver pra onde que é a espada ponta Ó tá mano na reta Vambora Essa ponte é muito louca Ali nós já pegou o Lise Deixa eu ver lá que eu já tô na reta certa Essa aqui é uma pedra né E aqui mais uma pedra Não tem nada aqui É um lagartilho Se tivesse a ser digno hein Apesar que tem uma pedra ali de save ali do lado Ia ser meio Nutelar né Nutelesco Esses dias acho que foi ontem Foi anteontem Tava no grupo lá do Facebook lá do Nintendo Switch Aí O maluco colocou lá que tá jogando o novo Mario aí né O Mario Odyssey Que tá colocando os Amiibo lá Que o Amiibo mostra pra ele Onde que tá as missão Onde que tá as luas É só ir lá e pegar Tá ligado Aí eu coloquei um Um GIF De uma De uma pessoa passando uma Nutella no pão Os maluco me excluiu do grupo Parça Você acredita nisso? Excluiu não né Foram lá reclamar Apagaram o meu comentário Falei Caralho Vocês tão muito sensível rapaziada O que tá acontecendo? Aí o maluco ficou meio puto Eu falei Caralho É viadagem demais nesse grupo aqui Meu Deus do céu O que é isso? Eu falei Acho que você é muito Você tem muita heterossexualidade Pra tá aqui Ah mano Sério que esses maluco Tá falando isso? Que putaria do caralho mano Falei ainda na zoeira Com os carinha Sem maldade nenhuma Os maluco É foda né mano Esses grupos Esses bagulho Que tem os ditadores Eu não curto não O bagulho tem que ser democrático Caralho Você tem que entrar lá Pra pesar Se alguém tá xingando A mãe do outro Se tá faltando com respeito O mesmo tá tirando Tá ligado? Quebrando as normas do grupo Agora Coloquei um Nutellinha Ali na zoeira Teve uma pá de gente Que ainda reagiu Com o rostinho Lá dando risada O dono da postagem Mesmo não falou Porra nenhuma Esse pai Ele até deu risada Mas aí Um Loki vacilão Lá Os caras gostam De pagar de justiceiro Super herói Das internets Aí tá com o poder da mão Né Que é falar Não Ô Homem tem um banimento Eu quero que se foda Eu me desviado Aí Vai tomar no cu E tal Vai ficar de viadade De frescurinha Eu não gosto não Só que eu vou ver Se você colocar lá Ah mano Então Tipo o cara Coloca assim Ah tô jogando o Zelda Aqui Ah eu também mano Tô jogando aqui Meu game Pá Eu coloquei o jogo Aqui Tá destravado Já era O cara vai embaçar Na sua Porque você tem Um videogame Destravado Tá ligado? E você falou Que tem Você não tá falando É assim que faz Ó um tutorial Façam também Você não tá falando Nada disso Você só tá falando O meu videogame É destravado Eu tô jogando Um jogo assim Assado Os cara fica puto mano Os cara vai querer Excluir Vai querer excluir Sua publicação Porque você tá falando De pirataria no grupo Como se os cara Ganhasse algum real Da Nintendo De qualquer outra empresa Pra tá lá Lambendo o saco Desse jeito Foda né Mas beleza Inclusive eu tenho Dois grupos aí No Facebook Quem quiser entrar É sempre escura mano Entra lá Deixa de viadagem Certo? Eu tenho um grupo Do Zelda Que chama BR BR maiúsculo BR Of The Wild Que é tipo Meio que uma alusão Ao nome dela do jogo E eu tenho um outro Que é o que eu jogo Com os camaradas Tanto que eu fiz live aí Deixei uma live Do Splatoon Online O nome do grupo Do Splatoon É Splatoon Online Wii U Acho que é uma coisa assim Agora eu não tô lembrado Splatoon Online Wii U Brasil Acho que é isso Quem quiser entrar lá também Eu vou deixar o link Na descrição aí Quem quiser entrar Pros grupos lá Pra participar É nóis Mais pra frente Com o crescimento Do canal Vou estar criando Um grupo também Pro pessoal daqui Tá Tá trocando umas ideias Sobre jogos Sobre essas paradas aí Que a gente gosta tanto Esse viado tá aqui pra cima Tá dentro desse buraco Aqui Acho que eu tenho que ir direto Aqui Vamos embora Atrás desse puto Tá malurdeira da porra Aqui Os pedreiros Os caras estão construindo A casa aqui do lado Se eu for esperar Acabar essa casa aí Pra Pra gravar os vídeos Eu tô é fudido Então vamos gravando assim mesmo Sem ideia Ainda mais pobre Na quebrada Tá ligado como que é Os caras levantam As três, quatro paredes E passam sete anos Pra levantar as próximas Vai demorar Os caras vão fazer a obra Aqui até umas horas ainda Na moralzinha Certo? Ixi Aqui eu já tô ligado Quem que é Não, não, não Segura aí Viado Parece que eu caí lá embaixo Sobe Olha eu Tentando pular com outro botão Fica foda Ficar jogando Você joga outros jogos Eu zerei um Chartered Esses dias Um Chartered do PSP Golden Abyss Eu vou fazer Acho que eu vou fazer Um detonado deles também Eu tenho os três Um Chartered do Play 3 E tenho o Golden Abyss Que é do PS Vita Só não tenho o 4 E o Lost Legacy Que são do Playstation 4 E eu tô sem ainda Sai viado Nossa Só malandro Corre aqui pra cá Cuidado Vandaen Sobe aí Esse aqui eu já manjo Vamos subir aqui Que ele já derrubou Uma tocha com fogo ali Vai Vandaen Desce lá e pega essa porra Ai caralho Pegou no meio Viado Espera descer Aí o Vandaen Fica viajando Não era de dormir não Viado Filho da puta Caralho Mano Tá arregaçando Tio Vai Vanda Puta Esse escoma Que ele entra Dá uma raiva Mano Cadê essa porra Antes é que você caiu Tio Pega aí Caralho Bagulho no chão Vai tomar mais uma Por que ele não pega o bagulho Aí boa Agora essa porra me apaga Nossa ainda bem Que eu entrei aqui Sobei Dá uma madeirada aí Pro bagulho pegar fogo Agora desce lá Vai Aqui ó Vai ó Filha da puta Ele tem medo de fogo Vai passando fogo aqui Vai 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 cachorro Filha da puta Dá uma madeirada na cabeça Tem que tomar cuidado Você der uma patadinha Dessa aí E bagaça Vai Cu Do caralho Já era Quebrou as costas Aqui o esquema É já cair Naquele grau Cadê ele Aqui ó Eu vou pular aqui Catei Ah moleque Aí sim Vandameira Segura aí Cadê a espada Aí Segura Vandameão Vai Toma Boa Segura Segura Não pode cair não Porque se cair Vai ser difícil subir aí Nossa Vai ser só mais uma Agora Será Vai Vai Vandame Mais uma Essa daí foi aquelas Aqueles meus vacilinhos Vai Vandame Vai Vandame Vai Vandame Bicho Aqui você vai Seu local Já era Dormiu Puto Décimo primeiro Cachorrão Deitado Em apenas 13 minutos E olha que eu demorei Pra chegar nele aqui Pra ficar nas ideias Fã dos putos Do grupo do Minted Switch Viadade pura Viadade pura Não Não Aqui não Não Porra Mosquei Tá bom Gravei por cima Se der merda Nós é a breca aqui Do décimo primeiro Não tem ideia Putz Eu cortei Mas só ia quebrar a estátua Agora acho que vai vir o Dorming Isso Boa Próximo inimigo é O paraíso flutua sobre o lago O silêncio começa nos trovões Ele move sobre uma ponte para cruzar a grande terra Grande chão Beleza Certo Vem a agropecuária Simbora Vamos pro próximo Pra que lado que é esse puto A distância é pra cá Agora vamos começar a dar a volta Pra não foder Eu acho que eu vou ter que atravessar aquele bagulho Vamos por esse lado aqui Ali acho que tem uma ponte também Será que não é nessa direção? Acho que esses dois pilares aqui é uma ponte também E os outros lá embaixo Lá é a saída Achei que aquelas árvores ali fossem alguma coisa Olha lá embaixo Lá tem uma árvore Será que eu já fui nesse caminho aí? Acho que esse caminho foi o que eu fiz da outra vez Já fui lá já sim Vou atravessar essa ponte aqui Que eu não sei onde vai dar Caralho Que pico louco aqui embaixo Será que tem colosso aqui? Pior que aqui acho que não vai ter não Acho que não dá nem pra colar ali Tá brilhando aqui, mano Que estranho Muito louco esse pico, hein? Tem uns lugares que me despertam uma curiosidade nesse mapa Dá vontade de ir lá, ver o que que tem Mas por enquanto vamos matando Vamos de morte de colossus mesmo só, né? Vamos ver aqui Que eu acho que aqui a gente não colou ainda Opa, o Liz ali Sai, Grudotoxo Não fode o esquema Amanda na costelinha do Bichito Crau Boa Se fodeu Ó, tinha as graminhas nesse jogo também já A texturinha feinha, mas tinha Tá foda a grama do novo Zelda Do Breath of the Wild Vai tomar no cu, né? O bagulho tá bonito O bagulho balança com o vento Aí peguei o rabinho aqui dele Aquela leve ampliada na Stamina E vamos dar uma gravada aqui, ó Boa Certo, pegar o Grudotoxo aqui Ó, me pote que nós tem que ir, Grudor Pra já Pra cá, vou atravessar essa ponte aqui, ó Mais uma O que é isso branco aqui no chão? Ó, umas pombas Ó, aqui tem uns tijolos, hein, ó Pra construção aqui, ó Que já foi um lugar importante Arqueologia, amostra Aqui é a água cera pura Aqui já não dá pra imaginar o rolê Será que se cair daqui ele morre? Ou ele consegue nadar? Acho que morre, porque não vai ter como voltar, né? Ó, ele tem uma Tem um caminho ali, ó É uma saída Será que tem algum pico aqui pra nós Pico de save dentro dessa floresta? Vamos pelo canto aqui Porque é pelo que eu já vi É pelo outro lado Então nós já dá uma viriguada por aqui, né? Aqui termina, beleza Então, riozinho aqui Aqui tem uma pedrona Dá pra substrar essa pedrona, hein? Acho que não Vai, agro, caralho Subete o maior drama Por causa de uma pedrinha, mano Vai, porra Deixa eu ver aqui Cadê o riozinho que eu tinha visto Já atravessi, já Acho que aqui não tem ponto de save mesmo, não Aqui eu não vou achar lagarto Nem fruto, eu acho Essa aí já é aquela ali, ó Eu vim pela outra É, aqui não vai ter nada mesmo, não Vambora Pedal a grinha Também tem porra nenhuma Só tem umas graminhas Tá chu Ó, ponto de save, hein? Acho que eu já até vi lagarto andando ali, ó Ponto de save Eu acho que eu vi ele andando por aqui, mano Ó aqui, ó Pra cá Ah tá, tô tentando mirar com o L Eu tava jogando um charted É foda, mano Aí pula com o X Aqui já é outra coisa Você já pula com o triângulo Agarra com o R1 É embaçado Espero que eu não esqueça isso no meio da trita, né? Vou salvar aqui Na porta do décimo segundo Se eu não me engano, aqui já é ele Aqui, ó Eu lembro dessa cachoeira Que é tipo uma represa Eu nem lembro onde que ele fica Eu sei que já é aqui por causa da represa Atravessar aqui o Pilarzera Já é, chegamos Não tem como subir ali pela água Se cair, já sei Ué Cadê a espada? Isso aqui não tem Aqui é pra cá, ó Eu acho que eu tenho que entrar aqui nadando Ali do outro lado tem nada Deixa eu ver Mas ali tem uma graminha Parece que dá pra subir ali, mano Eu vou pular aqui Foda-se, vamos lá Eu tenho que tomar cuidado aí com essa cachoeira aí, mano Vou por cima aqui, ó Pra não dar merda A cachoeira me puxa ali aí, moeu, né? Você já viu, né? Será que vai ter como subir ali mesmo, mano? Parece um buraco, mas acho que não é não Não é não Caralho, aí fode, hein? Aqui dá pra subir, ó Segura, segura, Funder Não, caralho Você vai, loucão Puta, vai cair, mano Que loucão Vai, Wander Vai, Wander Vai, Wander Vai que você consegue, truta Caralho, que veneno da porra Que eu entrei, mano Aí, depois da curva aí é nóis Porra, moleque Dá dessa não, viado Filha da puta Sobe aí E agora, mano? Será que eu consigo pular ali e grudar, tio? Me parece uma boa ideia, mas... Aí, ó Foi Mas é corajoso, caralho Tem coragem Bom, alguma coisa tinha que ter aqui Aí, tem escada, tem construção aqui, ó Isso é um bom sinal Pedra Ué Tem porra nenhuma nesse lugar, tio? Caralho Aí, tirou, hein Não dá pra subir Não dá pra fazer nada É isso mesmo Eu não voltava, hein O Colosso não tava nem apontando pra cá mesmo, não O Colosso tá ali pra dentro, ali, ó Já vou até pular por aqui, ó Aqueles matos ali Não Não, vou direto Caralho Nadei no meio da cachoeira Agora o bagulho foi foda, hein Vou entrar direto pelos portão aqui, mano Vamos ver se aparece, ó Colossinho, fila da puta Por baixo da água ele nada bem mais rápido Tem uma ilha ali Ah, tá Eu lembro desse também Eu vou colar pra aquela ilha ali, ó Deixa eu só encher esse caminho, né Caralho Caralho, alguém é longe, hein O que é essa porra aqui Ah, umas folhas Ixi, despertei o bichal, hein E aí Vamos lá. Sobe aí. Engaixa aí, pô, meu louco. Eu tinha esquecido até qualquer botão que abaixa. Vem, parça. Eu vou correr para aquele bagulho ali, ó. Acho que ali vai ser mais vida. Tem as paredes, né? Dá para eu me esconder melhor, mano. Nossa, só o chocão na água. Agora ele não está me vendo, não. Está sim. Está mandando os tiros. Estou só sentindo o DualShock tremer aqui. Cadê esse filho de uma puta? Nossa. Mandou uma flechada lá na lata dele, hein? Chega aqui, ó. Só arrombar. Olha, ia bater aqui, ó. Está vendo esse puto? Olha, nas costas dele ele tem uns cabelos, pelo que eu estou vendo, hein? Acho que era isso mesmo que eu tinha que fazer. Será que é possível chegar lá? Uma natação radical. Acho que canta, hein? Vira não, vira não, vira não. Vira da puta, vira não. Vira não, vira não, vira não, vira não. Estou quase lá. Cheguei. Riu. Pai, é foda. Solta um pouquinho. Segura essa estamina aí. Já é, já gruda lá em cima. Vamos embora. Pega a porra da espada. Ela já vai localizar o ponto. Calma, 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 pai. Calma que a puga chegou. E o carrapato mais carniça de todos. Vamos embora. Porra, não tem um ponto vital aqui nessas costas? Segura aí, caralho. Aqui, ó, na cabeça. Ué. Ah, tá, esse aqui é o dos dentinhos. Lembrei, vamos embora. Pera aí, ô, filha da puta. Segura, Wanda. Bate aqui, ó. Ai, cara, é segura. Nossa, que o caribate. Aí, ó, você bate, ele vira pra onde você está batendo no dente dele. Agora eu vou levar ele pra frente. Vai pra frente. Vai mais um pouquinho. Agora pra direita. Segura, segura, segura. Vai pra frente. Segura, Wanda, que o bagulho tá louco, ó. Pra frente aqui. Isso, moleque. Vai embora. Vou tentar subir ali, ó. Pera aí. Ai, Wanda, segura, caralho. Aí, vira essa porra, viado. Correu, Wanda. Isso. Segura, segura. Boa. Pulou. Cheguei. Aí, caralho. Vamos esconder, né, pra não tomar o tirão. Tá me vendo, será? Vamos dar uma arcada na face dele. Vai tá aqui. Vai tá aqui. Nossa! Caralho, aí tomei meu prejuízo, hein. Caralho, já tava lá em cima, mano. E agora? Será que tem como subir pela cara dele ali, mano? Tem que dar toda essa volta aí, sabe, hein? Vou pular na cara dele aqui, ó. Caralho, pegou, viado! Como eu suspeitava, ó. Sobe, sobe. Segura aí, segura aí, segura aí. Segura as portas, Wanda. Segura, caralho! Puta, achei que não vai dar pra subir, ó, mano. Aí, dá sim, dá sim. Vamos. Caralho, eu dei mó rolê e fui lá pelas costas dele. Mas dá pra fazer os dois, ó, que da hora. Boa. Segura aí, pega a espada. Cadê o pico? Qualquer um dos dois aqui, eu vou pra direita aqui, que tá pra perto. Caralho, mano. Fadio. Segura, segura. Mais uma. Mais uma que ele vai querer se mexer. Agora pra frente. Vai pra frente. Segura, 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 que vai dar merda. Não pula, não. Pra cá, caralho. Não viaja, ô filha da puta. Pula, Wanda. Deu bom, deu bom, deu bom. Não, 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 não cai, não, não, não cai, não. Filha da puta, mano. Vai tá aqui, caralho. Filha da puta, mano. Sobe aí, Wanda. Dá uma fechada na cara dele. Fica mais espertinho. Caralho, viado. Olha, tem um espelhinho ali na Berrigan. Cadê? Ele vai mandar raio? Vai nada, eu vou pular lá. Falhou. Aí, caralho. Foi bandeira. Mete aquela facuda. Isso, ó. Quero sangue. Puta, ele mergulhou, mano. Cara, tô segurando a barrigadeira e saí. Caralho, filha da puta. Espera aí, viado. Nossa, eu vou até correr por aqui. Porque eu vou tomar mais tiro, mano. Vou correr lá, vou pular na face dele. Peguei. Peguei. Ah, moleque. O pai já tá ligeiro pra caralho. Olha lá. Subiu. Já era. Vira, vira. Isso. Isso. Tá, dodói, dentinho. Mais uma, mais uma, mais uma no dentinho. Dente crâniano. Vai, filha da puta. Vira aí, eu sou arrombado. Agora que já dá pra eu ir. Não, 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 não. Segura, segura. Segura que vai dar merda. Olha que puto, olha que puto. Vamos lá, devando. Isso. Isso. Aqui. Aqui, cara. Olha aí, ó. Você, filha da puta. Para, para. Caralho, maluco, não para. Quieto, mano. Pulei. Cara, se esconde aí. Pega o ar. Eu vou subir aqui, ó. Vou dar mais uma face. Aí ele já pula ali. Dá um pulinho para não se foder. Pega a espada. Corre, 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 corre. Ratei, caralho. Se fodeu. Boa. Só mais duas, eu acho. Ai, ainda mandei mais uma, viada. Pai, tá foda. Agacha, agacha, agacha. Nossa. Quebrou meu point, hein. Que puta safada, mano. É, aqui já era. Vou ter que correr lá para o outro lado. Eu vou por perto dele aqui, né? Puta, será que ele vai me acertar, mano? Eu cheguei a analisar o pico ali, ó. Espera aí, safadão. Não paga de louco. Tá quase, tá quase, vada. Aguenta mais um pouco. Isso, ainda bem que eu não saí. Agora levanta. Se esconde aqui. Agora vai, 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 vai. Fudeu. Agacha, agacha. Caralho, ainda tomei, mano. Puta, era uma hora não, Wander. Pera aí, puto. Deixa ele virar a carinha mais para cá. Caralho, Wander, não é para cair na água não, o cu. Sobe aí, caralho. Vai tomar no cu. Filho da puta, vai morrer agora. Caralho, tá quase morrendo, mano. Eu também. Até consegui guardar no rosto dele ali, ó. Ah, mano. Acertou. Que mentira, velho. Ah, para. Mó trampo de novo, mano. Isso aqui me dá raiva, viado. Ai, vai se fuder. Ai, vai se fuder. Nossa, o bagulho está lá do outro lado. Aqui não tem nem como subir nele. É uma maravilha. Tem que tomar no meu cu mesmo. Aí, ele manda na bala certinho. Estou com a estamina boa. Vou daqui até lá por baixo da água. Foda-se. Quase. Quase. É aqui, ó. Filho de uma puta. Aticei, o cuzão. Cola, caralho. Filho de uma égua. Atire essa porra aí. E aí, filho de puta? Não vai vir, não? Caralho. 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 Acho que vai pegar em mim. Aqui em cima. Deixa ele mandar. Agora o pai foi. Sobe aqui certinho. Pula lá bonitinho. Pegou. Caralho. Aí foi boa. Sobe. Sobe, vamo. Sobe que não tem treta. Sobe que é nóis. Está dominado essa porra. Pega a espada. Para cá. Vira. Isso. Fica quietinho. Certo, rapaz. Já sobe aqui. Pega o arco. Sobe aqui em cima. Bota para a espada. E já vou pular direto lá. Peguei. Um. Dois. Ele vai deitar. Afunda para não tomar o tirão. Ele vai mandar que eu já estou ligado. Aê. Arrumou nada. O pai já vai deitar aqui de novo. Acho que aqui está propício, hein? Não, para não. Não, para não. Acho que agora está no esquema. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Aí. Ih, fudinho. Caralho, mas que maluco chato, mano. Ah, não tira aqui e tal. Aliás, acho que o bodeiro gruda, mano. Tem que vir mais para cá. Agora vai. Caralho, vai tomar no cu. Vem mais para perto, filho da puta. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vem aqui, vira pra cá, viado Isso, filho de puta Fica quieto agora Ah, mano, não existe Vai tomar no cu Vou dar mais um rolê pra ver se ele Se ele fica mais reto nessa merda Agora, agora vai dar certo Puta, não vai dar Agora é a hora Vou grudar esse filho da puta Ah, aí grudou, 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 grudou Segura, segura Tudo agora lá em cima Aí Oi Beleza, segura aí essa porra desses cabelos Paulada no dente Dá mais uma paulada no dente dele Pra ele ver que o bagulho tá louco Vai, maluco Eu que mando nessa porra, viado Segura aí, segura, segura É que dá pra pular lá Segura, segura, segura Tá longe Sobe, viado Sobe aí, viado Deixa eu subir, deixa eu subir Deixa eu não tô querendo ir na frente ali Acho que vai ser mais por preço Vai, maluco Bate nessa porra, caralho Nossa, agora quase vou cair Vai, vai, vai Cuidado aí Agora vai, Vandane É nóis, caralho Isso, sobe o sangue Vai, mais uma Mais uma, mais uma Tá bom Vai debaixo desse corno Caralho É, tá quase na hora de ir Tá, já vou Volta pouco Ser arrombado vai morrer agora E aí, Pedro? Que ventania do caralho aí Tentei fechar a vida Tentei fechar a vida Eu, meu filho de quem Fica aí no ar, não me meteu Esse aqui, ô, filho de quem, cara? Manda essa porra desse raio aí Chega mais Chega mais Chega mais que eu tenho medo de você não, maluco Caralho, agora eu vou me fuder Vai pro baixo, vai pro baixo aqui Agora, 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 agora Puta, não sai essa aí Caralho Paguei de... Juvenil Ele não pode me ver Caralho, pegou, mano Tomar no cu, hein Vou esconder aqui Que aqui é mais seguro Caralho, esse filho da puta Que vem pra trás dessa porra aí, mano Isso, vai, vai Manda o tiro Corre lá, vanda aí Corre lá, vanda aí Caralho, vem aqui Vira pra cá Vira pra cá Pegou Pegou Filha de uma puta, pelão do caralho Desgraçado Encosta aqui, desgraçado Nossa, pra que que eu joguei isso Pra ficar nervoso assim Tá gravinho Aqui, ó Põe a carinha aqui Ah, ele é muito ligeiro Ele não é burro não, mano Bicho é de pedra Mas o bicho tem um cérebro Puto do caralho, viu, mano Atirei Caralho, deita aí, vanda Você quer morrer ou filha da puta Quer morrer ou já te mata Tá afogado agora Corno Só que desse jeito aí Eu não vou roubar nada Caralho, ele não vem mais, mano Por que que ele não quer vir mais, não? Vai comer de morrer, né? Deixa eu te matar, coisa nova Parece que ele não quer morrer Nunca vi isso Fazer uma raiva também Vai se fuder Ficou nervoso, ó Ficou nervoso que o bagulho ficou vermelho É Parou? Vai aqui, fica putinha Vai, 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 vai Não vai dar, velho Não vai dar, viado Desce Caralho, eu vou ter que Pagar de louco Eu vou chamar ele pra cá Certo, eu tô com o arco já Certo, eu tô com o arco já Vem aqui Caralho, ele me viu Filho da puta me viu Tentei mudibriar o bichão Mas não deu muito certo Espera aí, viado Vou cortar por dentro da sua perna Se vai ser mais esperto que eu Caralho, ele vai lhe amassar Caralho, o balbitar é treta aqui Vai na cabeleira Vai na cabeleira É nóis Subiu a bandeira Subiu a bandeira Subiu a bandeira Boa, puto Desalmado Vambora Será que você não vai deixar eu subir Pela sua testa Você vai ver Carrapato mais embaçado do mundo Tô chegando, cuzão Se fodeu Não vai lá, né Amor, agora deixa eu já Deixa eu avistar o pico, pelo amor Aqui, ó Aqui, velho Vira A frente Pera, 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 pera Ai, bebaça do caralho Já era Agora foi Pega o arco Sobe aí Andei na mind Pegue a porra da espada Partiu o bandame Você tá bem no meio do selo Pra foder com o esquema Vai, deixa eu dar mais uma Só mais uma Ah, viado Se fodeu Já era Décimo segundo Colosso morto Falta só quatro agora Solta, caralho Vai embora Para as profundezas do inferno Com isso Com isso Concluímos Décimo segundo aí Agora falta bem pouco Olha lá Aí agora tem uma peticina Aí Agora tem uma peticina Tá chegando uns cavaleiros aí Meio misteriosos Mais um pouquinho só E nós já estamos chegando lá A Forbidden Lens Doze almas Mais um ídolo caiu O Dorme vai passar a caminhada O próximo inimigo é O vasto deserto Gigantes trilhas de rapaz Não sei o que do céu Sua arte não é sozinha Tua arte não é sozinha, né Bom, então, rapaziada É isso Matamos aí o décimo segundo Colossão Tá faltando bem pouco já Pra nós terminar a série aí, ó Fazer a estátua toda arregaçada Certo? Falta esses dois E esses dois Beleza? Em breve já vou estar fazendo Os vídeos aí Pra continuar Eu espero que em dois vídeos Eu consiga Mas o último Mestre Ele é meio complicado, mano Então talvez leve uns três, né Três vidinhos aí Pra gente finalizar o game Beleza? Eu espero que vocês estejam gostando Aí da série Vocês não Não se incomodem aí Com as coisas que eu falo, né Porque eu falo tudo, tipo Na minha opinião Na zoeirinha mesmo Tem nada pessoal Mesmo com ninguém E é isso, família Se você gostou Deixa o seu likeão Pra fortificar Tem alguns vídeos Que eu não tô conseguindo Falar isso aí Porque a Twitch desora Né? Mas se você gostou Deixa o likeão Compartilha com seus camaradas Que gostam também De uns jogos Curtir uns jogos antigos Jogos atuais E tal Certo? Se inscreve no canal Se você não Se você não é inscrito Tá conhecendo meu canal Por esse vídeo Compartilha com os Brotherzão E é nóis, mano Certo? Deixa um comentário aí Deixa umas sugestões De jogos Algumas coisas Que vocês querem saber Que eu tento ajudar vocês também Dentro do meu conhecimento E é nóis, família Tamo juntão E aquele abraço